Novilã News, resumo de novelas Império, capítulo 154 Maria Marta não aceita a demissão de José Pedro Beatriz cobra novamente uma resposta de Henrico Amanda conversa com José Pedro José Pedro enfrenta José Alfredo Maria Clara e Cristina discutem Henrico conversa com Beatriz sobre Cláudio e ela se emociona Maria Clara conversa com Amanda sobre Silviano Cora conversa com Tel Antônio vai ao salão da Xana Xana e Luciano se encontram Cora e Tel vão à joalheria Império Helena e Orville conversam sobre Salvador Antônio se declara para Naná Silviano avisa Maria Marta que José Pedro saiu de casa Daniele debocha de José Pedro Maria Clara diz que vai dormir na casa de Xana Cora faz uma revelação sobre Maria Marta para José Alfredo Tchau 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 Tchau